E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite Moçada mais um mapinha de XP no dia de hoje, tá? Primeiramente quero agradecer do fundo do coração a todo mundo que me apoia na loja de ontem tá? Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês, se você ainda não me apoia e quiser pôr a tag Coyote XP aqui você faz um bem maior pra mim, só tenho a agradecer quem pode me ajudar, tá? Isso ajuda muito o canal, muito obrigado do fundo do coração então como vocês sabem, você que segue o canal aí, eu posto mapinha de XP pra vocês aí o pau mais rápido pelo seu passo de batalha e vim trazer mais uma ilhinha pra vocês, tá? Essa ilha aqui que a gente vai hoje, beleza? Se tiver poupon é privado pra você entrar sozinho. Então esse aqui é um mapinha, tá? Um mapinha que a gente vai ganhar XP vamos ver se a gente cata uma desempuxadora aqui, ó, tem uma desempuxadora aqui, vamos catar outra, tá? Aqui tem essa daqui que eu gosto Então assim que você catar, desculpa o lag, você vai sair aqui no... na porta do cofre, tá? Acho que a Six fala vamos sair pra cá e a gente vai vir aqui para o mapa Você chegando aqui, a primeira coisa que você vai ter que fazer é localizar onde tá o botão de ligar e desligar aquele botãozinho ali pra gente ir pra lá pra gente colocar onde a gente vai pôr o código Aqui você vai construir dessa maneira, tá? Nessa posição uma duas, tá? Duas rampas e um solo E aqui a gente vai fazer qualquer gesto, tá? Você fazendo aí um gesto aí, você só indo pra frente e pra trás que você vai liberar aqui o botão Deixa eu ver se eu libero aqui pra vocês, tá? Aqui, ó Cadê ele aqui? Eu tô aqui na... Acabei de... aí, ó, nessa parte, beleza? Dá um pouquinho de trabalho aqui pra achar ele, vamos ver se nós encontremos ele aqui Aqui, ó Bem aqui no meio da árvore É só você clicar, você vai interagir e você vai vir aqui pros famosos 900 segundos que a gente aguarda nesse tempo, né? Quer dizer, nesses mapinhas pra gente entrar nele Então vamos aguardar aqui Assim que dar o tempo eu retorno e mostro pra vocês o código e o resto do mapa a gente ganhar XP Então zerou o tempo Assim que zerar o tempo vamos pôr o código que é 7.631 Esse é o código que você vai tampar aqui Caso você põe o código e não dê certo Me perdoa que atualizou, tá? Então vamos pôr aqui, 7.631 Então assim que você ver o mapa, você já vai fazer Não espere muito tempo, senão o código atualiza e você não ganha XP Então você põe o código aqui e você vai confirmar, tá? Pra gente aí dar certo e a gente vai vir pra eixo local, beleza? Aqui vamos catar esse item E vamos pra cá, pra primeiro local pra gente ganhar XP, beleza? Não sei se você gosta desse tipo de mapa mas eu acho bem legal esses mapinhas Quer dizer, rapidinho e ganha uma quantia boa de XP Chegando aqui A gente vai vir aqui nessa parte, tá? Vamos entrar aqui nessa porta E aqui a gente vai entrar nessa outra porta E aqui no XP você vai encontrar o primeiro botãozinho de XP Que é só você interagir pra você ganhar Agora vamos pra lá Aquele local lá Vamos ver essa desempuxadora aqui E aqui a gente vai entrar nessa parte Vamos vir aqui, tá? Vamos subir Vamos subir mais uma vez Mais uma, tá? São três seguidos Opa Vou estar aqui nessa parte Ah não, é mais uma então Então são quatro Aqui, ó Neste cantinho, beleza? Então é só você interagir com mais outro botão Então é só os dois botões aí Mais o XP Já estamos com 63 mil XP Mapinha bem rápido E você vai cantar uma quantia bem top desse XP, tá? Então dois botões 65 mil XP Então vamos para o próximo Que é lá atrás, tá? Então vamos pra lá Se você usar a mochila A mochila ajuda bastante Então chegou aqui Você vai entrar nessa parte Só você entrar aqui E aqui onde está o presente Você vai encontrar o próximo botão do XP Bem facinho Só você interagir Agora a gente vai vir pra cá Deixa eu ver aqui Vamos ver o cantinho que está aqui Aqui, ó Aqui no meio Beleza? Pensei que era nas paredes Mas é aqui no meio Então só você acionar o botão aí Pra gente já bater os 100 mil XP Então já consegui mais de 100 mil XP Até o momento Então tive que dar uma cortadinha Já atualizou o nosso XP Já está com 130 mil XP Você quer comentar Quanto XP você ganha pra este mapa, tá? Não é que eu demorei muito Já atualizou aí E entramos ganhando Uma quantia boa de XP Assim que você vir Você vai entrar aqui Não adictar aqui os presentes É só você Ficar aqui, ó Que a gente vai conseguir Mais uma quantia de XP Então um mapinha top Facinho, tá? Agora vamos Vamos ver A gente falta ir lá Pra parte de trás, tá? Seja o comentário também Que com a união Você está no passe De batalha Não precisa saber Se você já completou o passe Muita gente já deve estar Aí mais de 250 Até mais, tá? Eu estou jogando bem pouco Moçada Normalmente eu jogo bem pouco A maioria das vezes Eu entro mais pra gravar Aqui onde está O biscoitinho Você vai encontrar O próximo botãozinho Que é só você interagir Agora vamos pra cá Pra gente finalizar o mapinha Com 130 170 mil XP Se eu estou a uma É show de bola Pra você captar bem rápido Uma quantia boa Assim que você chegar aqui Você vai subir Aqui as escadas E vamos vir aqui, ó Beleza? Esse aqui você vai fazer um gesto E você vai vir nesse Farm Tá? Clicou aqui Você veio pra cá Já estamos com 180 mil XP Aí é só você catar aqui Essa arminha, tá? E você quiser que Matando Derrubando os bichinhos Você vai aumentando O seu XP Pode ver que está dando Uma quantia boa aí Então Esse aqui é um mapinho De 8 Um mapinho pra você catar De 150 200 mil XP Pode ver que dá uma quantia Bem boa de XP Então você pode ficar aqui Por algum tempo aí Farmando XP E conseguindo subir mais de nível Beleza? Então o mapinho de hoje Não sabe o que mais vocês têm gostado Se você gostou Deixe o like Se puder Me apoia na loja de itens Eu já preciso muito do apoio de vocês Isso ajuda o meu canal E um forte abraço E fica com Deus E aí E aí E aí